O crescimento projetado pelo Banco Interamericano do Comércio para 2014 de 4,3% e a inflação controlada entre 2% e 4%. Comparado com outros anos, o nosso país está melhorando. Atualmente, a moeda da Colômbia, o peso colombiano, equivale a 853 pesos colombianos. Aqui tem uma representação das moedas e das notas que atualmente circulam. Tem umas que eu não conheço que trocaram neste ano e no ano passado. Para mim, são novas também. Bom, este aqui é um gráfico que representa a distribuição do produto interno bruto. Então, pode-se observar que o 46,3% do PIB provém do petróleo e tem uma distribuição de produtos agrícolas que são produzidos no nosso país. Vou falar um pouquinho sobre o esporte. Colômbia não é um país com tradição esportiva, mas, ao longo da história, tem se destacado alguns esportistas. Acabei de falar de Orlando Duque, que é campeão mundial de salto alto. Nairu Quintana, atual campeão do Giro da Itália. Cecília Baena, com 24 títulos mundiais em patinagem. Mariana Parrão, atualmente medalhista de ouro em BMX. Caterina Ibargui, campeã mundial de salto triplo. Maria Luisa Calle, medalha de ouro em Scratch. Outras histórias em boxe, como Kit Pambele. Em peças, como Marisabelo Rúthia. E esgarhenteria na área do béisbol. E, bom, notícia atual, campeão mundial em judo. Yuri Alvear, que hoje foi campeão mundial. Colômbia, em esportes, é um país que, tradicionalmente, joga futebol. E, ao longo de todo o país, se joga futebol. E, na história, se tem destacado algumas seleções lembradas por muitos. A seleção de 1994. A seleção de 1998. E a seleção atual. E, durante a história, se tem destacado alguns personagens. Como o Pive, Faustino Asprilha, Falcao, James. Tem vários que... Bom, e tem esportes também autóctonos da nossa região. O terro e a rana ou sapo. Que seria rã. O terro é um jogo indígena que consiste em um lançamento à distância. onde se tem que introduzir essa peça de ferro dentro de um orifício. E esse orifício é metal e tem umas peças de pólvora. Então, quando o terro atingue as peças de pólvora, ela explode, né? E ganha quem explode as peças de pólvora ou quem chega mais perto do disco de ferro. E o outro, que é a rana, que consiste em um jogo também de lançamento. Que consiste em introduzir um disco de ferro dentro da boca do sapo, né? Ganha quem introduz o disco no sapo. Ou também o disco pode ser introducido em outros orifícios. Aí o disco desce e cada orifício tem um número de pontos. Esses são os jogos nacionais, autóctonos. Eu vou falar só um pouquinho sobre a religião. Colômbia é, por definição, um estado laico, mas a religião, especialmente a religião católica, ainda tem muita influência em aspectos da sociedade, como política, educação. É um país maioritariamente católico, perto do 87% da população católica. É o sexto país com o maior número de católicos no mundo. E o segundo, na América do Sul, após o Brasil. Como herência da colônia, a gente tem muitas riquezas arquitetônicas, representadas maioritariamente em forma de igrejas. Vou observar aqui algumas. E a gente conserva muitas nossas tradições católicas. Por exemplo, a Semana Santa em Popayán. É uma tradição que se conserva desde o século XVI e foi declarada pela Unesco como patrimônio cultural e material da humanidade. Aunque a maioria da população católica, o protestantismo tem tomado muita força. Perto de um 11% da população é protestante. E, adicionalmente, a gente tem outros grupos minoritários. Por exemplo, muitas das comunidades indígenas ainda mantêm suas crenças religiosas. E tem outros grupos como musulmanos, hindus, judeus, entre outros. O sistema educacional colombiano, eu acho que, em estrutura, em definição, não difere muito do sistema educacional no Brasil. A gente tem a educação pré-escolar, que compreende as idades entre 1 e 5 anos, aproximadamente. Educação básica primária, que tem uma duração de 5 anos. Educação básica secundária. Educação média, que a gente chama de bachillerato. Então, o bachillerato pode ser acadêmico ou técnico. Muitas escolas na Colômbia ofrecem bachillerato técnico. E, além de formar os estudantes com uma educação básica, oferecem programas técnicos em diferentes áreas. Muitas escolas também oferecem a oportunidade de cruzar mais um ano para obter um título que seja homologado a nível internacional. Tem muitos países onde a educação dura 12 anos. e tem o ciclo complementário. O que consiste? Tem muitas escolas que a gente chama de normal superior, onde os estudantes podem fazer mais dois anos e obter um título que lhes permite ser educadores em pré-escolar e educação básica primária. Então, na Colômbia, na maioria das escolas, a gente usa uniformes, como em chiquititos. Normalmente, eles têm dois uniformes, mas tem escolas que têm mais de dois. Tem um uniforme para todos os dias que a gente chama de diário e um uniforme para fazer esporte de educação física. Na Colômbia, tem escolas ou colégios públicos e privados. A educação pública básica é... A educação pública média é de graça. En quanto à educação superior, a gente tem programas técnicos e tecnológicos que têm duração de dois ou três anos, respectivamente. E muitos deles são oferecidos pelo Centro Nacional de Aprendizagem Sena, que é uma instituição ligada, vinculada ao Ministério de Trabalho, e foi criada para capacitar os trabalhadores colombianos em diferentes áreas. Tem educação profissional, que tem uma duração promédio de cinco anos, é oferecida em universidades tanto públicas como privadas. E os pós-grados são financiados, em sua maioria, por Colciências, que é como a nossa agência de fomento. Em Colômbia, essas datas são para o 2012, só o 4.4% do PIB foi investido em educação, e só o 0.96% em educação superior. Em quanto a universidades, a gente tem 81 universidades reconhecidas pelo Ministério de Educação, das quais 31 são universidades públicas, financiadas pelo Estado, mas não gratuitas. Os estudantes na Colômbia, das universidades públicas, pagam uma taxa que depende do nível socioeconômico, ou da quantidade que eles podem pagar. A química e as ciencias exactas, em geral, não são as carreiras mais populares na Colômbia. Em 2012, só ou 1.6% dos títulos otorgados foram em áreas de matemática e ciências exactas. Algumas universidades conhecidas da Colômbia, a Universidade dos Andes, Uniandes, ela fica em Bogotá. Em alguns rankings, colocam ela como a número 4 em Latinoamérica. Tem a Universidade Nacional, a sede principal fica em Bogotá, mas tem sedes em diferentes departamentos do país. É a maior universidade da Colômbia, que tem o maior porcentagem de estudantes colombianos. E, dependendo da ubicação das sedes, são as carreiras que eles oferecem. Por exemplo, em Palmyra, eles têm carreiras relacionadas com a agronomia. Debido a que essa região é conhecida por ser um dos centros de agronomia do país. Tem a Universidade de Antioquia, que fica em Medellín. A Universidade do Valle, em Cali, onde o maior e eu fizemos nossa graduação. A Universidade Industrial de Santander, em Bucaramanga, onde Jorge e Lady fizeram sua graduação. E a Universidade de Córdoba, onde estudaram Jason e Isaac. A maior parte da pesquisa na Colômbia é feita nas universidades, mas a gente tem alguns centros de pesquisa. Entre os que se encontra o Centro Internacional de Entrenamento de Investigaciones Médicas, o Centro de Investigación Científica Cauca-SECO e a Fundación Instituto de Inmunologia de Colombia. Eles, entre outras coisas, fazem pesquisa para o desenvolvimento de givacinas para tratamentos de enfermedades como leishmaniasis, malaria, tuberculosis, entre outros. Tem um centro de investigação na caña de azúcar, Senicaña. Eles fazem pesquisa para suplir as necessidades científicas e tecnológicas da indústria azucarera na Colômbia. E além disso, recentemente, Chicos Ciencias criou uma série de centros de pesquisa, que a gente chama de Centros de Investigación de Excelência, com o objetivo de promover o desenvolvimento científico do país. Então, entre eles se encontram o GVIS, o CIEBREG, o CEN, que é o Centro de Excelência de Novos Materiales, e o CENIVAM, entre outros. E a gente tem o CIEAT, que é o Centro Internacional de Agricultura Tropical. A sede principal fica em Palmyra Valle, mais eles têm sede em diferentes países de África, Ásia e outros países latinoamericanos. E desenvolvem pesquisa para promover o desenvolvimento da agricultura a nível mundial. Algunos pesquisadores colombianos conhecidos são o Dr. Rodolfo Ginás. Ele é um médico neurofisiologista conhecido pelos seus aportes na área da neurociência. O Dr. Jorge Reynos, engenheiro electrónico conhecido por construir o primeiro marcapasos externo com electrodos internos. O Dr. Manuel Elquim Patarroyo, ele é o fundador e atual director do Instituto da Fundação Inmunológica da Colômbia. E ele é conhecido por fazer o primeiro intento de uma vacina para a malaria. Julio Garavito foi astrônomo, matemático e engenheiro conhecido principalmente pelos seus aportes na astronomia. A Dra. Maris, além disso, a União Astronômica, ele deu um reconhecimento nomeando uma das cráteras da Lua em seu honor. Ele é o único científico latinoamericano que tem este reconhecimento. O Dr. Salomon Hacking, também médico neurofisiologista conhecido pelos seus aportes na neurociência. A Dra. Nubia Muñoz, médica patologista conhecida mundialmente pela sua pesquisa... Como posso falar? Pionera no relacionamento do virus do papiloma humano com o cáncer cervical. E o Dr. Andrés Aramillo Botero, ele é engenheiro eléctrico, atualmente tem um cargo importante no Departamento de Química e Engenharia Química do Instituto Tecnológico de Califórnia. E foi incluído numa lista dos 2 mil cientistas mais influentes do século XX pelos seus aportes em dinâmica computacional a nível nano. Para começar a falar da parte da cultura de nosso país, um dos personagens mais... Um dos personagens mais reconhecidos em nosso país e que morreu no março deste ano, não abriu, perdão. O Gabo, Gabriel Garcia Márquez, que é o único personagem da Colômbia que recebeu um prêmio Nobel, neste caso o prêmio Nobel na literatura, por sua participação no realismo mágico. Também se encontra Jorge Isaacs, escritor da novela Maria, ele tem um homenagem e ele aparece na nota, uma das notas da Colômbia. Eu sou Asunción Silva, escritor reconhecido por os poemas nocturnos. Eu sou Roberto, um indígena que se cree que foi o autor da lenda do Yurupari. E essa lenda indígena se conhece como a lenda do Popol Vuh da Sur América. Também temos o Luiz Ospina, ele é um diretor e produtor de cine. Leo Matis, um fotógrafo e caricaturista, uma das suas fotografias mais conhecidas a nível mundial, o Pavo Real. Temos o Fernando Montaño, ele é um dançarino, neste momento ele é o primeiro dançarino do ballet da Londres. A Olga de Amaral, ele é uma artista textil e várias de suas produções se encontram nos museus mais reconhecidos do mundo, pelo exemplo, no Museo de Arte Moderno da Nova York. Temos o Fernando Botero, artista plástico, reconhecido por suas obras, ele não retrata gordas, não. Ele é o que faz, é retratar o volumen. Ah, essas são as palavras dele. Temos o artista Alejandro Obregón, o escultor Edgar Negreschi, conhecido por introducir a escultura contemporânea na Colômbia e na Sur América. O artista Omar Rayo, Enrique Grau e David Mansur. Dentro dos personagens, já actrices e cantores mais reconhecidos, temos a Catalina Sandino, Sofia Vergara, John Leguizamo, o produtor musical Kike Santander, Shakira, Juanes e Yuri Buenaventura, que é muito reconhecido na Europa por cantar Sousa em francês. A nossa cultura, a nível dos artesanatos, ainda no momento, é um dos símbolos da nossa identidade como povo. Dentro dos produtos artesanatos mais reconhecidos, estão as mochilas Aruac e as mochilas do povo Uaju, indígenas, assim como o chapéu volteado e todos os tecidos que se podem fazer com matérias-primas que se encontram em nosso país. É na região cafeira, é muito conhecido que as pessoas que trabalham recoletando os granos de café utilizam o cajeto paisa e também é muito conhecido as figuras feitas com baixo. Dentro das nossas danças e músicas folclóricas, tanto a dança como a gastronomia, encontram-se muito relacionadas com o clima. Assim, por exemplo, na região caribe, que tem muita influência do povo afro-americano, as vestimentas e as danças são muito alegres. Pode-se encontrar o fandango, o pilão, o vallenato, o mapalé, a puja, a cúmbia, que é o ritmo mais reconhecido desta região, a jona, que é uma dança indígena. Nas islas de San Andrés, encontra-se muita influência do Caribe, uma das danças mais reconhecidas é o calypso. Já para a região andina, onde o clima é muito mais frio, as danças representam mais as tradições dos habitantes. Temos assim a rumba criolla, a machetilla, o torbellino, a guavina, o bambuco, o pasillo. E, movendo-nos para a parte do sul, na Amazonia, no Pacífico e nos lianos, encontra-se ainda, então, muito marcada a tradição indígena, as tradições do povo afro-americano e o joropo, que é muito compartilhado com nossos vecinos, os venezolanos. Aqui vemos, então, as danças como o pelasson, o aboçal, o jorupari, joropo, cujulao e a contradança. Agora vamos a observar um vídeo do Ballet Chinacional de Sonia Orozco, onde se pode apreciar diferentes danças.